Música 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 Já não sei a vitória, a hora é agora E o seu amém é o que eu amigo, você acha que é? Se o homem não importa, não vai virar agora É tarde, vou deixar de novo E o seu som é de eu É tarde, vou deixar de novo E o seu amém Música 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 Música